Vai ficar uma salada pra você editar esse vídeo, entendeu? Já vi. Mas acho que você pode começar por aqui e daí você volta pra cá. A Tati, ela adora queimar minha cara, sabe? Você me coloca. E a Tati? Não, a Tati, que é quem... E não esquece de botar no meu vídeo no site do Melis. E não esquece de botar no meu vídeo lá no Desafio Melis. Ótimo. Ótimo. É porque ele protege a base da parede. Ai, já vai começar. Nossa, quando eu lembrei disso, foi a hora que eu parei de fazer roteiro ontem à noite e fui tomar banho. Eu fui tomar banho rindo. Porque eu fiquei imaginando, sabe, o diálogo. Só que eu falei de um jeito esquisito. E daí eu li isso aqui. Você falou de um jeito esquisito? Eu acho que agora, pensando, eu acho que tá de um jeito esquisito. Só dar uma cortadinha. Vou acender a velhinha. Oi. Esse vídeo é um vídeo muito especial. Porque no dia 23 de maio de 2018, eu postei o meu primeiro vídeo no canal. Então, hoje, quarta-feira, é um vídeo comemorativo ao primeiro ano do canal. Tanto que eu até trouxe um bolinho pra comemorar aqui. Que se eu pudesse dividir com todos vocês inscritos, a minha audiência, meus amigos, familiares, O pessoal que colabora comigo com o canal, eu não vou enumerar, porque eu não quero ser injusta com ninguém. Pois cada um foi muito importante nesse processo, na construção desse caminho que eu percorri. Quando eu comecei o canal, há um ano atrás, a primeira leva de vídeos que eu gravei foi muito difícil. Eu achei assim que, ah, não vou dar conta disso não, né? E o tempo foi passando, eu fui criando mais desenvoltura em frente à câmera, fui ficando mais à vontade. E quando eu vi, estou já fazendo um ano com mais de 70 vídeos postados, 1.400 inscritos no canal, muitas visualizações. Então, assim, a você que está aqui no canal, meu muito obrigada, peço que vocês me ajudem a fazer esse canal crescer cada vez mais. Que venha 5 mil inscritos, que venha 10 mil, 50 mil, 100 mil inscritos, porque eu quero comemorar com vocês. Olha, foi um ano bem corrido, né? Porque além das questões do canal, tenho que conciliar com as questões do escritório, né? Que está tendo uma demanda bem legal de projetos. E assim, conheci lugares novos, conheci pessoas novas. Aprendi muitas habilidades que eu achei que eu não saberia ou que eu não tivesse capacidade. E fiz a cobertura da Mostra Artefato, fiz a cobertura da Casa Cor do Rio de Janeiro, de outras Mostras que eu fui. Também dividi com vocês algumas viagens que eu fiz. Gosto de trazer novidades, gosto de trazer o meu ponto de vista sobre alguns assuntos, alguns materiais. Eu estou trazendo sobre as minhas obras. Então, assim, o canal, ele vai surgindo e vai tendo vídeos à medida que vocês vão trazendo pra mim o que vocês querem ver. Então, assim, não tenho palavras para agradecer. Só peço que continuem comigo. Eu adoro ver os comentários, os rostinhos, as carinhas de cada um de vocês. Mais uma vez, meu muito obrigada. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.